Há 56 anos exatamente, nessa data, os Beatles chegavam a Nova York. Primeira vez que o quarteto de Liverpool pisava na Big Apple. Bom, eles já eram famosos naquele tempo, mas quando chegaram nos Estados Unidos, foram chamados de desafinados, cabelos ridículos e outros adjetivos. Perguntaram quando a banda ia se aposentar. Isso até o primeiro show. Depois tudo se passou. Mas como que eram os tempos antigos, a pessoa precisava ver em loco, ao vivo, para se convencer da qualidade de algo. Não havia globalização ainda, né? Mas é curioso saber que Beatles foram chamados de desafinados e ironizados, que iriam acabar em breve. Sobre essa história maluca, clique na descrição dessa postart, você tem acesso ao link do meu blog. Até mais!